E nós vamos continuar aqui, estamos falando do Carnaval Gaúcho, vamos passar para o Futebol Gaúcho, porque como eu disse, ontem foi dia de notas oficiais pós-entrevista coletiva de Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Vamos só recapitular, para refrescar a memória, para ajudar todo mundo, a gente selecionou o trecho específico que está causando a maior polêmica, que é o trecho que tem cara de ameaça. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Eu vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. O Renato, na nota que emitiu ontem, disse que não era uma ameaça. Então, a gente está se valendo aí da palavra dele. Agora, ouvindo de novo, mais uma vez, a gente fica com a sensação de que, sim, teve cara de ameaça. O que a nota diz aí é que o Renato não teve essa intenção. Deixa eu abrir aspas aqui. Não sou de fazer ameaça. Sou contra qualquer ato de violência e quem me conhece sabe muito bem disso. Então, vou tentar explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. O jogador tal é um lixo. Não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma M. Que treinador tem que ser demitido? Entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores? Para as famílias dos jogadores ouvirem esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes e treinadores quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá ninguém tem família? O que aconteceria se, durante uma entrevista, um profissional do futebol respondesse assim? Acho que o seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim. Não, que já não tenha acontecido, né? Essa parte foi minha. Voltando às aspas. Como a sua emissora tem coragem de ter você como profissional? Como sua família se sentiria? Como seus filhos ficariam na escola? Foi isso que eu quis dizer. Repito, não ameacei ninguém. Sou contra qualquer tipo de violência. Mas é preciso trabalhar com respeito. Fecha aspas. E essa é a nota da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Para resumir o conteúdo, há um reforço aí na sensação de que a forma como o Renato se expressou ficou com cara de ameaça. Os jornalistas se sentiram ameaçados. E o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul também publicou nota que vai nessa mesma linha. Todas essas notas estão publicadas numa reportagem do GE.globo sobre o assunto. Então, aqui, só para eu não precisar trazer a íntegra de todas as notas, quem tiver interesse, tá bom. Bom, eu acredito que o Renato quis dizer o que ele disse que quis dizer na nota, mas não foi o que ele disse. Não foi. Ontem eu falei isso. Deu até para entender que o Renato estava partindo de uma ideia de reciprocidade. Do tipo assim, se a gente pode sofrer isso, por que vocês não podem sofrer também? Será que se vocês sofressem o que a gente sofre, vocês... Deu para entender que ele poderia ter esse objetivo. Isso, mas ele não se expressou dessa forma. Ele se expressou de uma forma que parecia uma convocação aos torcedores do Grêmio para intimidar e, eventualmente, agredir jornalistas e seus familiares. Estou criança em escola, né? Sim. Assim, passou muito do limite. Assim, muito, muito, assim, muito. O Renato é melhor do que isso. É uma pessoa melhor do que ele demonstrou nessa entrevista. Tanto que ele soltou uma nota depois para tentar se explicar. Já é longa essa conversa, né, Barreto? Tem a situação dos jornalistas identificados ali e tal. É uma longa conversa. Acho que precisaríamos de alguma redação Sport TV aqui de muitas horas. Desculpa, se te interromper, Martim. Como é que a gente pode, então, resumidamente, rapidamente, contextualizar isso? Porque eu estou partindo para o esposo. Quem está assistindo a gente não necessariamente sabe a história toda, né? Dessa história dos influenciadores, das pessoas das redes sociais, mais jornalistas que estão ali. Pulverizando a campanha do Grêmio, né? Como é que a gente pode resumir isso? Porque o que levou o Renato a dizer isso numa coletiva? Resumidamente. Porque, assim, os jornalistas identificados... Isso. O foco está nessa expressão. Jornalistas identificados. Porque, assim, são pessoas que cobrem o clube, mas sem os filtros da imprensa tradicional, comercial, profissional, digamos. Então... São jornalistas? São... Muitos são. Ou são influenciadores? Muitos são. Então, eventualmente são. Muitos são. Muitos não são, porque há muitos... Mas não é condição sine qua non. Você pode não ser jornalista e abrir um canal. Você pode ser um torcedor e abrir um canal. Então, se convencionou, os clubes aceitaram, né? Você vai numa entrevista coletiva, tem muitos e tal. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui. Bom, primeiro porque não nos cabe dizer se é legítimo ou se não é legítimo. Então, assim, muita gente faz... É ilegal, por exemplo? Não, muita gente faz trabalho legal. Eu, por exemplo, me informo sobre clubes, alguns clubes, vendo canais e tal de jornalistas identificados que fazem trabalhos muito legais, assim. Mas a remoção dos filtros da imprensa de imparcialidade, de comedimento... Então, assim, as reações são mais exageradas para o bem e para o mal. Então, a euforia é mais presente nos bons momentos e as críticas são mais pesadas nos momentos ruins. Então, é disso que o Renato está se queixando. É mais difícil um jornalista aqui de uma emissora ou de empresas tradicionais ou da empresa profissional dizer esse fulano não pode vestir a camisa do time, esse tech tem que cair, né? A imprensa tradicional comercial é mais comedida nesses canais. O tom é um pouco mais pesado na crítica e mais eufórico no elogio, no momento, nas boas fases. Então, assim, o Renato está se queixando mais disso. Mas é... O futebol brasileiro, acho que no futebol em geral, na Argentina tem muito, na Inglaterra tem muito, na Espanha tem muito, que é onde eu consumo mais, assim. Na Inglaterra, por exemplo, houve durante muito... ainda existe, né? Mas, assim, foi dominante a cultura dos fanzines. Sim. Fanzines eram publicações de torcedor e que tinham reações ali de torcedor. Isso. O nome já está falando. Alguém podia manifestar insatisfação com o clube e tal, assim. Então, assim, às vezes os clubes reclamam quando tem alguma reação, vai, um técnico dá uma... já aconteceu isso, não um Renato, mas outro. E eu perguntar para o clube, falar, o que foi? O que foi isso? Foi contra quem? Falar, ah, isso é contra... isso foi uma reação a um torcedor de microfone na mão. Né? Uma maneira de... de qualificar, né? Quem atua, quem age dessa forma, né? Quem trabalha dessa forma. É... é um jeito de falar que é meio crítico, talvez, chamar, né? Ah, é um torcedor com microfone na mão. Mas os clubes, institucionalmente, permitiram, incentivaram, abriram as... Eles são credenciados, eles têm a carteirinha, então, assim, eu acho que, sabe, se eles estão lá como jornalistas, então também o clube tem que tratar como jornalista, entendeu? É difícil esse debate, assim. Mas, olha, eu vejo assim, talvez o... talvez não. O Renato, nessa coletiva, ele usou os recursos verbais de texto que essas, provavelmente, esses jornalistas que ele está dizendo, também usam nas redes sociais, né? Porque eu vejo, assim, nas publicações de empresas mais robustas, como a gente está falando aqui, quando eu vou para um site do Zero Hora, ou da Folha de São Paulo, ou do Globo, ou do Estado de Minas, né? Ou todos os jornais, assim. O que se publica passa por um controle rigoroso, né? De análise, falando de futebol só, né? Sim, sim, sim. A crítica é feita, mas dentro de um certo princípio ético, né? Eu estou dizendo, não dá para comparar o texto escrito do Globo, por exemplo, ou de outros jornais, Zero Hora, como citei, aqui, Folha de São Paulo, com o que se diz em rede social. Rede social não tem filtro, não tem censura, as pessoas falam qualquer coisa, né? Talvez ele tenha se comportado dessa forma, né? Então, mas aí é que está, no jornalismo esportivo, a gente tem esse desafio atual, né? Cada um faz o que quer na rede social, né? Mas um blogueiro, influencer, seja lá o que for, tem acesso, por exemplo, à cobertura da Praça dos Três Poderes, em Brasília? Entra na Câmara? Não sei, estou fazendo aqui um questionamento. É isso que eu estou dizendo, no futebol, se abriram... Pode ser que esse fenômeno já esteja ocorrendo em outras áreas, mas até agora a gente ainda não pegou. No futebol, abriu-se imediatamente, né? Muitas vezes por questão de avaliação dos próprios clubes, teve assessoria de imprensa de clube avaliando que poderia ser... Mais fácil de... Mais fácil de gerir, que seria uma cobertura mais positiva, né? E assim, como acontecem muitas coisas na área da comunicação, o fenômeno é multifacetado, aconteceram várias coisas ali, né? Simultâneas. Primeiro, o influencer de clube, ele está em busca de engajamento. São as normas desse mercado. As métricas atuais. São as métricas. Eu quero engajamento. Nem sempre esse engajamento vai vir pela positividade. Olha só, eu torço para o clube tal e estou aqui, o clube tal é o maior, beleza, mas aí o clube tal começa a perder uma, duas, três seguidas. Onde é que está o engajamento? Esse técnico é uma mula, tem que ser demitido, esse jogador não quer nada. O time está em má fase e você está passando pano, cadê, né? Então, imediatamente muda, né? Enquanto a gente está... Quando eu digo a gente, o pessoal está... Qual é a expressão em português que pegou? Em inglês estão falando muito legacy media. Não tem. É, a imprensa profissional. A imprensa profissional. Porque nós somos, assim, remunerados por uma empresa para fazer o nosso trabalho. A gente chega lá com as nossas restrições, que são restrições da profissão e que a gente aceita. Também não estou dizendo aqui, ah, coitada gente que tem que lidar com restrição. Não, a gente aqui está falando para um público mais amplo. A gente tem que perseguir uma neutralidade, que nem sempre consegue atingir, mas é o nosso norte. A gente, né? Tem várias. A gente, por exemplo, não usa palavrão aqui. Sim. Evita determinados julgamentos apressados. Tem várias coisas que, né? Aí é a gente que vai, em maioria, para uma entrevista coletiva, ouvir o Renato vociferar contra gente que até está hoje no nosso universo. Nem sei se somos maioria, mas que a gente não pode... Não, mas, por exemplo, na coletiva, nessa coletiva aí, tem um momento em que o Renato fala, não é para ninguém que está aqui. Aí isso lembra o desabafo que foi feito pelo nosso colega Zé Alberto Andrade, da Rádio da Rádio Gaúcha, que numa entrevista coletiva falou, Renato, mas quem são esses vocês da imprensa aí? É para mim? Isso. A melhor parte da frase, da fala toda problemática do Renato tem uma parte boa só. No comecinho, que ele fala assim, eu vou dar nome aos bois. Por favor. Faça isso. Dê nome aos bois. Essa é a parte que a gente quer. É. Porque senão, coloca todo mundo sob suspeição, né? Senão é para todo mundo. Eu tenho filho na escola. Não, isso não foi legal. Isso absolutamente não foi legal. Não, isso aí baixou, baixou, né? Baixou o sarrafo, né? É. Da linha de cintura, né? Baixou. Quando fala, vocês também têm família. Tem filho na escola. Vocês têm filho na escola. Não, espera aí. E desvia o foco de uma discussão que poderia ser... Que poderia ser... Que poderia ser... Enriquecedora. É, poderia ser enriquecedora. Porque quando o Renato faz essa contraposição aí da nota, dizendo assim... É o que eu quero dizer, assim... E se a gente falasse que você não presta, você tem que ser demitido, não sei o quê? Esse é um raciocínio que a gente realmente precisa fazer. Agora, é um raciocínio que na mídia profissional a gente já faz. E se sair da linha, de alguma maneira paga por ele. Perde prestígio, perde credibilidade, perde, sei lá, empregabilidade, se quiser. Se expandir aí para o lado de mercado de trabalho. A gente se responsabiliza pelo que fala de errado. Outra característica dessa mídia pulverizada, dessas novas mídias, é que muitas vezes o cara só responde a ele mesmo. Ele é o dono, o presidente, CEO, funcionário, empregado e ele é o compliance. É a redação e é o comercial. Ele é o RH e ele é o compliance. Isso, e é a redação e é o comercial. É ele que decide tudo. O Renato, na entrevista também, não está no trecho que a gente mostrou, mas faz umas acusações, mas você está levando dinheiro, se você estiver levando dinheiro de dirigente. Está errado em qualquer situação, está errado para a mídia profissional e está errado para as novas mídias. Eu gosto de ficar usando a expressão em inglês, fica meio pedante, mas lá eles usam o one-man-band. Sim. A banda de um homem só. O exército de um homem só. O exército de um homem só. O bloco do eu sozinho. O bloco do eu sozinho. O bloco do eu sozinho. Ele só responde a ele mesmo. Aí é uma questão dele com o travesseiro dele, quando ele deita na cama de noite para dormir. Um de nós, se levar dinheiro, aí aqui tem código de ética, tem compliance, tem um monte de coisa. Está na rua. Se aparece que você levou dinheiro de alguém para falar ou deixar de falar, a gente aqui é demitido. Quando o cara manda nele mesmo, a conversa dele é com o travesseiro de noite. Então, assim, eu sempre digo essas coisas com muito cuidado para não querer dizer que uma é melhor do que a outra, que uma tem espaço e a outra não tem. A coexistência é importante, mas a gente também está precisando entender quais são as normas dessa coexistência. Porque outro trecho importante da entrevista do Renato é que ele diz, olha, eu converso, eu converso com outros treinadores e eles não aguentam mais vocês. Mas a expansão desse vocês é que é preocupante. Sim. A gente tem que repetir a pergunta do Zé para o Renato. Quem são esses vocês? Essa é uma discussão que eu acho que passa por isso. Está se discutindo isso aqui no Brasil, inclusive lá em Brasília, sobre conteúdos nocivos que são colocados nas redes sociais e quem é responsabilizado por isso. Essa é a discussão do momento, de regularização de tudo que vai para as redes sociais. Só para contextualizar aqui também, acho que passa por isso, porque rede social é isso, não tem filtro, não tem nada, cada um fala o que quer. A Austrália, nesse momento, essa medida dessa semana, o governo australiano proibiu o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Ele considera nocivo grande parte do que é publicado ali. Acho que isso é um fato importante. Até onde eu sei, e os nossos colegas podem nos ajudar, eu acho que é o primeiro país que toma essa medida. É o primeiro. É o primeiro. O país democrático, diria que, que toma uma medida desse porte. E não é uma medida que vai ser respeitada, certamente ela vai ser muito burlada, mas pelo menos ela estabelece um limite, estabelece a preocupação do governo. Tem que ter limites, assim, porque o que se publica em redes sociais, grande parte, acho que falamos por experiências próprias aqui. Eu não sei se todo mundo vai à rede social, mas a única vez, na minha rede social... Fica onde? Esse negócio aí fica onde? Rede social. Não sei se vocês têm conta nas redes sociais, eu não quero expor ninguém, mas eu tenho. Você chega lá, não. Eu segui o protocolo Barreto. Não, eu tenho, eu tenho e está no meu nome oficial. A única vez, assim, eu só falo de música ali e outras vezes, quando eu fui falar de futebol, por conta até do que falamos na redação, eu senti vontade de discutir isso na minha rede social de futebol, eu fui lacrado. Teve muita gente que entrou na minha rede social para dizer, ah, cala a boca, você é músico, músico não entende nada de futebol, eu ouvi coisas desse tipo, né? E até, eu ouvi tantas vezes que até eu falei, tudo bem, eu já entendi, vocês querem que eu só falo de música? Esse foi o educado, né? O que falou, esse foi o... Esse foi o educado. Esse foi o educado, é. É assim, mas eu falei, pô, você vem até a minha rede social para me agredir? E o cara que falou isso provavelmente, ele tem o curso FIFA Pro, ele é um estudioso do futebol, né? É, acredito que sim, né? Porque é uma coisa que a gente fala aqui na redação, eu levo o ambiente da redação para a minha rede social e fui lacrado, sim. E eu não estava falando mal de ninguém, hein? Eu estava só falando de um resultado. Incrível. Muito bem. Só uma boa observação aqui do nosso companheiro Chafe Haddad, a imprensa profissional era a maioria naquela entrevista coletiva porque o jogo foi em Belo Horizonte. Então, é mais comum, né? Que os veículos de imprensa enviem os seus representantes. Só repetir assim, Barreto, não é nenhum juízo de valor contra quem faz isso. Tem muita gente que faz trabalho muito legal, assim, muito legal mesmo. Não é generalizar. E mesmo quem faz o trabalho que a gente não acha legal, se não estiver infringindo de nenhuma lei, se não estiver, está fazendo uma escolha, vai se responsabilizar por ela. Enfim, é hora de voltar a Buenos Aires já, né? O Roger Casino.